A rotina moderna inclui diversas tarefas, como trabalho, família, atividades físicas e ainda cuidados com a casa. Ufa! Para dar conta de tudo, o serviço doméstico é uma ajuda em tanto. Enquanto a família está fora, a empregada se encarrega de limpar, organizar e cozinhar. Com a PEC das domésticas, questões como os horários de chegada, saída e pausas durante o trabalho passaram a receber maior atenção dos patrões, que precisam calcular horas extras, faltas e atrasos. Mas como fazer isso se na maioria das vezes os horários da família e a jornada da empregada se desencontram? A Doméstica Legal tem uma solução. Com o ponto fixo Doméstica Legal, o telefone convencional da casa se transforma em um relógio de ponto. Toda vez que a empregada chega ao trabalho, para para almoçar ou vai para casa, ela telefona para a central e o horário fica registrado, sem fila de espera. Os dados não podem ser alterados pelo patrão e se transformam em uma folha de ponto mensal. Assim, o empregador pode calcular faltas, atrasos e horas extras. Ainda é possível elaborar um banco de horas ou optar por um esquema de compensação de horários. Tudo isso sem dor de cabeça e nem estresse. O patrão pode consultar os registros online a qualquer momento. E você, está esperando o que para testar? São 45 dias grátis. Veja as condições no site e experimente o ponto fixo Doméstica Legal. E você, está esperando o que para testar?